E foi lançada hoje a nova cédula de mil cruzeiros, além das moedas de 1, 5 e 10 cruzeiros. A solenidade aconteceu no Museu do Índio. A cédula de mil cruzeiros presta homenagem ao Marechal Cândido Rondon, que dedicou a vida ao índio. O verso traz impresso um casal da tribo dos Carajás. A filha do Marechal, Branca Rondon, recebeu do banco a cédula de número 2. A número 1 foi doada ao Museu do Índio. No total foram impressas 600 milhões de notas de mil cruzeiros, além de 1 bilhão e 300 milhões de moedas de 1, 5 e 10 cruzeiros. Provem simplesmente para aperfeiçoar a circulação, que se não as trocas elas se sentem prejudicadas, porque todo mundo teria que levar consigo uma quantidade muito grande de cédulas. Isso não implica que se faça liquidez com essa emissão de cédulas, obrigatoriamente.